Jonatas Kep, o número 1 de Recife Tô ficando de 4, que marque seu gostosinho Pois seu cabelo tá leirinho, cento-cento pra o nori Bigode fininho, cento-cento gostosinho Bigode fininho e soca tudo no grelinho, então vai Igual de Fini, eu soco tudo no grele Soca, 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 soca Tudo no grele, então vai, vai Soca tudo no grele Soca, 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 soca Tudo no grele, então vai Soca tudo no grele Soca, 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 soca Tudo no grele, soca, soca, soca Soca, 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 soca Por essa, meu futuro esperava Mano, ele ela Mano, ele uma voz Cê ludo prega É outra parada, entendeu? Robo, bravo, bravo tem nome, tu tá ligado quem é, né? Como o Robo no chapô, sei que é que ela quer sair Quer pra beber, se divertir, que se exploda o seu eixo Ela não tá nem aí Formou com as amiguinha, curte a vida de bailão Me pique na bunda e me chama que eu boto com pressão O tempo que eu já dei, eu já te falei Chame, chame, é mais gostoso, eu gosto Quando você gosta, fala o que você quer de novo Hoje eu quero pau na check, check no pau, é tudo em mim Quando eu danço a ter a vida de mais no nariz Hoje eu quero pau na check, check no pau, é tudo em mim Quando eu danço a ter a vida de mais no nariz É aquele bota gostosinho Vai, bota, 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 bota É que ela quer sair Quer beber e se divertir E se explodar o seu reis Ela não tá nem aí Podemos com as amiguinhas Curte a vida de bailão Me pimpie na bunda e me chama Que eu volto confessar E que hoje eu já te falei Gêmeo é demais coisas, eu gosto Quando você gosta, fala o que você quer de novo Hoje eu quero pau na Jack Jack no pau perdo pra todo mundo É doente, eu até soteira a vida de Relotari Hoje eu quero falar n sheca checa ou power é do tudo em mim Quando essa terá vida se vai lambar aí Power, 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 power é do tudo em mim é que ele bota gustuzinho, bota, 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 gota gustuzinho Power, é do tudo em mim Power, é do tudo em vim Power, é do tudo em vim Power, é do tudo em vim E aí a barca, ela tá chamando nós de feio mano Logo nós que faz gostoso E aí novinha, para de caô Pega a visão que o bonde dos feios chegou Eu sei que tu viaja porque nós que faz gostoso Puxa teu cabelo e dá pra lá no teu cachorro Se apaixonou foi bem, quer de novo? Apaixonada que nada, outra Ele é feio demais, porém A sua piroca é o que me sabe fazer Comentei até com as amigas Dei-me um risado até acreditar Que é feio pra caramba, que filha da puta Que faro demais Que é feio pra caramba Que filha da puta Que faro demais Que é feio pra caramba Que filha da puta Que faro demais Que faro demais Que é feio pra caramba Que filha da puta Que faro demais 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 Puxa teu cabelo e dá tapar no teu cachorro Se apaixonou foi bem, quer de novo? Apaixonada que nada, outra, ele é feio demais Porém, a sua piroca é o que me satisfaz Comentei até com as amigas, demos risada até acreditava Que é feio pra caramba, que filha da puta, que fora demais Que é feio pra caramba, que filha da puta, que fora demais Que é feio pra caramba, que filha da puta, que fora demais É sucesso, é mano DJ Marca no bico, fudeu! Jonatas Kep, o número um de Recife Caramba, rama no chavoso, esse teu solinho tá diferenciado, hein? Fureza! Nem o futuro esperava! Mano, maneiro na voz É que hoje eu tô solteiro, com a cachorro safadão Se ela quer compromisso, eu não quero não E cliquei pro DJ Uel, que gera na condição E ele me avisou que vai te botar com pressão DJ 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 me falou, e mandou te avisar Chama a amigada quebrada que ele vai te penecer DJ 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 E aí, Felipe, de Sorrisso, o Hit da Cidade É que hoje eu tô solteiro, cachorro safadão Se ela quer compromisso, eu não quero não E cliquei pro DJ, o Elf, que gera na condição E ele me avisou que vai te botar com pressão DJ, DJ me falou e mandou te avisar Chama a amigada quebrada que ele vai te penecer Vai, 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 DJ, 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 DJ Falta suda, turta suda, turta suda Vai romance avoso Só crescer até a maquiagem Key Filipe de São Urinço O hit da cidade Vai romance avoso Junatas kep o número 1 de Oficias Por essa, meu futuro esperava Maneiro na voz Maneiro na voz T-t-t-t-selo do brega, é outra parada, entendeu? Opo bravo, bravo tem nome, tu tá ligado que é, né? Como o Romulo Chabose, é que ela quer sair Quer pra beber, se divertir, que se exploda o seu ex Ela não tá nem aí Fomos com as amiguinha, curte a vida de bailão Me pina a bunda e me chama que eu gosto de conversar O que eu já dei, eu já te falei Chame, chame, até mais gostei, você gosta Quando você gosta, fala o que você quer de novo Hoje eu quero pau na tcheca, tcheca no pau, é tudo em mim Eu danço a ter a vida de meu lari Hoje eu quero pau na tcheca, tcheca no pau, é tudo em mim Eu danço a ter a vida de meu lari É que ele monta gostuzinho Agora não monta gost... Bota, 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 gota, 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 bota, gota, 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 gita Bota-gota-gota Vai o botão chapôs Está aí o lonchapão Somam com as amiguinhas Cursam a vida de bailão E pipi na bom dia, me chama aqui, eu voltoties Me viu bem, hoje, eu já te falei показывando esse negócio Quanto você gosta, falo o que você quer de novo Hoje eu quero pau na tcheca, tcheca no pau, é tudo ele E nessa d Hoje eu quero pau na tcheca, tcheca no pau, é tudo ele E nessa d É aquele quotezinho �ote Bota Goutuzinho Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vai, Romucha, gostei Só tá mais beijô quê do amor, tá? Pô, 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 pô. Aí, um amor chapouso! Jonatas Kep, o número um do Recife. E aí, malícia? Que malícia é essa massa aí, meu bom? Por essa, me dusturismo esperava Mamadâmera na voz Foi ele quem terminou, depois se arrependeu O mudão girou e olha o que aconteceu Ela puto bem mais lenta Chamando atenção Skauta tropadas amiguinha Jogando ar油 알ava no chão Ela temendo a pouco tempo e ele se arreendeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Gosta pro seu ex o quanto que ele perdeu E minha bunda bate no chão Wem me ab Beet up E minha bunda bate no chão Mostra, 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 mostra Pesce o otário joga a bunda pra morrer Sim, minha bunda bate no chão, né? E minha bunda bate no chão Sim, minha bunda bate no chão Sim, minha bunda bate no chão Lanço, vira hit, malícia no beat É sucesso, é plano, DJ Foi ele quem terminou Depois se arrependeu O mudão girou e olha o que aconteceu Ela botou bem mais lenda Chamando atenção Fala tropa das amiguinhas jogando a rapa no chão Ela temendo a pouco tempo e ele se arrependeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Ela temendo a pouco tempo e ele se arrependeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu E minha bunda bate no chão, né? E minha bunda bate no chão E minha bunda bate no chão E minha bunda bate no chão Mostra, 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 mostra Mostra desse otário joga a puta pra corresinda E minha bunda bate no chão, né? E minha bunda bate no chão E minha bunda bate no chão E minha bunda bate no chão Já bate no chão